Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou comparar o Adidas Superstar com o Adidas Stan Smith É o primeiro vídeo aqui no canal que eu faço comparando uma coisa com a outra, então bora lá que eu tô bem empolgado Tava doido pra fazer esse vídeo, até porque é um vídeo que vocês me pedem direto, galera Não tem aquela lista que eu falo, que eu tô fazendo, quando vocês me dão sugestão que eu falo Tá lá na lista, tá lá na lista Abri aquela lista e ó, tem vários vídeos que já saíram e estão saindo agora por essas semanas Tudo das sugestões que vocês me deram, então se você tem mais alguma sugestão pra me dar Deixa aqui nos comentários que a hora é essa, beleza? Se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal que isso me ajuda demais Na verdade curtir o vídeo é pra todo mundo, você que é antigo aqui, curte também Porque né, tô aqui fazendo os vídeos aqui que vocês me pedem porque eu me amarro também Bora lá, vamos falar sobre, começar falando sobre o Adidas Superstar Ele tem de várias cores, só lá no site da Adidas BR eu dei uma olhada e tinham mais de 11 Fora que lá não tinham todas as cores E além disso tem a galera que compra o todo branco e aí customiza ele Eu acho muito maneiro o tênis customizado Confesso que eu não tenho muita paciência, não tenho tanta prática Mas assim, acho que eu até conseguiria, mas eu não tenho muita paciência Mas eu acho muito maneiro quem customiza e tem essa paciência Me diz aqui se você tem algum tênis customizado, se você curte tênis customizado Me diz aí, eu me amarro demais até porque você fica com uma peça ali única Só você tem aquela peça, eu acho muito maneiro E o Superstar tem um estilo bem esportivo Até porque ele foi criado para a prática de basquete Então, por isso ele tem um estilo bem esportivo Porque ele foi criado para a finalidade de um esporte Com o passar do tempo, que aí ele foi chegando para as ruas E a gente passou a usar no dia a dia E o que faz ele ter essa característica, na minha opinião O que faz ele ter essa característica bem esportiva É a ponta dele ali no cabedal, a parte da frente Emborrachado, sabe? Bem arredondado Então, esse detalhe faz ele ficar bem esportivo E aí, é isso Como ele tem um estilo bem esportivo Quando você monta um look e coloca um Adidas Superstar Ele vai dar uma pegada bem esportiva no seu look Eu fui numa loja Eu não tenho um Adidas Superstar, embora eu quisesse, mas eu não tenho Eu fui numa loja E aí, eu experimentei um lá Cara, vamos lá As minhas considerações de colocando ele ali no pé Ele fica muito irado no pé Mas eu achei, tipo assim Ele é um tênis duro, sabe? Não é um tênis macio O solado dele ali não tem nenhum tipo de amortecimento E ali, a lateral ali no cabedal dele Eu achei bem rígida, sabe? Eu não sei se com o tempo vai tomando a forma do pé Mas, pra andar o dia inteiro Eu acredito que ele não seja tão confortável A não ser que ele ceda depois e tome o formato do pé Pelo menos no meu pé Eu achei que a lateral ali ficou um pouco, sabe? Um pouco dura ali, conforme você vai andando Não é tão confortável Mas é isso Se você tem um Adidas Superstar Me conta aqui nos comentários Se com o tempo ele cede Ele vai tomando o formato do seu pé Ou se no seu caso ali Você colocou e não achou ele desconfortável Achou o solado legal Vai me contando aí nos comentários Agora, bora falar do Adidas Stan Smith É o seguinte, ele também tem de várias cores O meu preferido é o verde É o branco com aquele detalhe de trás verde Cara, eu me amarro demais nesse tênis Essa cor eu acho muito sinistra Me diz aqui nos comentários Qual Adidas Stan Smith você tem Ou qual que você mais gosta Me conta aí E assim, ele já tem uma pegada um pouco mais casual Diferente do Superstar O Superstar tem uma pegada bem esportiva Já o Stan Smith tem uma pegada mais casual Então, se você curte montar aqueles looks, sabe De calça, uma calça de sarja, blazer E colocar um tênis O Stan Smith vai cair muito melhor Se você quer levar pra pegada casual Já se você quer levar pra pegada esportiva Uma pegada esporte Você coloca o Superstar Já falou Allstar Mas não, é o Superstar Porque o Adidas Superstar Ele foi criado pra substituir O Allstar Chuck Taylor Pra galera que jogava basquete Mas isso é uma outra história Foi só um lapso aqui Voltando E aí, é isso Se você vai montar um look com blazer e tal Fazer essa pegada de colocar Misturar os estilos O Stan Smith já vai casar muito melhor Do que um Superstar Na hora de montar um look com blazer Sabe? Um look um pouco mais alinhado E aí você quer colocar um tênis Sei lá, você quer colocar um costume De repente você quer ir em uma festa Alguma parada que é bem descontraída Bem despojada E você quer usar um terno Ou um conjunto de calça e blazer Que é um costume Com um tênis O Stan Smith vai cair muito melhor Que um Superstar E no mesmo dia que eu experimentei Superstar Eu também experimentei o Stan Smith E assim, diferente do Superstar Eu achei um tênis mais confortável Ele é um tênis mais macio O solado dele Embora não tenha nenhum amortecimento Não é tipo aquele solado com amortecimento Mas ele por dentro ali, sabe? Ele é mais macio A lateral ali do cabedal Quando você coloca Sabe? Já abraça ali o seu pé Então esse é um estilo de tênis Tipo, se eu fosse pegar Pra um dia inteiro Andando aí na rua Bater perna no shopping E tal Um dia que eu vou andar muito Eu acredito que o Stan Smith Vai me servir muito melhor Do que o Superstar E aí, beleza, né? Falei um pouquinho de cada um Agora vamos lá Qual que eu acho melhor Mais interessante É o seguinte Quando eu tava lá na loja Experimentando Pelo conforto Eu levaria o Stan Smith Porque ele é muito mais confortável, né? Já falei aqui Ele é bem mais confortável Mas O designer no pé do Superstar Cara Ficou muito maneiro E é um tênis Bem diferentão Você pode dar uma Tipo, o Stan Smith Você dá uma olhada aí Em outras marcas Você consegue ver Os tênis Até tem várias versões aí Até em loja de departamento Eu já mostrei um aqui Vou deixar o link aqui em cima Lá na C&A Tem essa pegada do Stan Smith Enfim Tem várias versões Já o Superstar Ele é bem original, sabe? Então Não é um tênis Que tem várias versões No sentido de outras marcas Enfim O designer dele É Design Se vocês vieram aqui Alguém veio aqui no comentário Me falar a diferença De design para designer Mas enfim O formato dele O designer É bem diferente E assim Eu curti bastante Confesso que Eu acho que Mesmo ele não sendo Tão confortável Eu ainda levaria O Adidas Superstar Mas me diz aqui nos comentários Qual dos dois Você mais curte Se você tem os dois Como que você costuma Usar cada um deles Me diz aqui nos comentários Se você curte Esse estilo de vídeo Comparando uma coisa Com a outra De repente pode ser Comparar uma loja Com a outra De repente sei lá Renner com Zara Sei lá Se vocês curtem Esse estilo de vídeo Comparando Deixe aqui nos comentários Se tiver alguma sugestão De comparar duas marcas Duas peças de roupa Enfim Vá lá Os comentários estão aqui Pode deixar a sua sugestão E é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau 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 Tchau